Manuela Dávila lidera a pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Porto Alegre. Segundo o levantamento do Ibope divulgado nesta segunda-feira, a candidata do PCdoB tem 24%, seguida por José Fortunati do PTB com 14%. Em terceiro lugar, aparece Sebastião Melo do MDB com 11% e em quarto, o atual prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan do PSDB com 9% das intenções de voto. Juliana Brizola do PDT tem 5%, João Derli do Republicanos com 4%, Fernanda Melchiona do PSOL e Walter Naugelstein do PSD com 3%. Gustavo Paim do Progressistas e Júlio Flores do PSTU tem 1% cada. Na pesquisa, que tem margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. O Ibope ouviu 805 eleitores da cidade de Porto Alegre entre os dias 3 e 5 de outubro. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o protocolo RS 07152-2020.